Oi gente, tudo bom? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Bess Ribeiro e eu perguntei pra vocês lá nos meus stories, lá no meu Instagram, se vocês queriam um vídeo específico sobre a série Emily in Paris. Vocês disseram que sim, então cá estou eu pra fazer um vídeo analisando um pouco, né, do estilo de maquiagem que a Emily usa dentro da série. A gente vai bater um papinho aí também sobre a série, alguns estilos de maquiagem diferentes, né, estilo de maquiagem das francesas comparado ao estilo de maquiagem das americanas. E vou fazer uma maquiagem também inspirada nas maquiagens que a Emily praticamente sempre está usando em toda a série. Bom, queria começar dizendo que acho que quem me acompanha aqui no canal sabe que estamos de cenário um pouco diferente agora, né. Se você ainda não me acompanha lá nos meus stories no Instagram, é arroba Bess Ribeiro. Eu mostrei pra vocês um pouquinho, né, eu fiz um projeto de decoração com uma arquiteta e eu tô decorando, né, reformando algumas coisas no meu estúdio de maquiagem e vai demorar aí mais ou menos um mês pra ficar pronto. Então, por enquanto, tendo que dar uma improvisada, eu tô gravando aqui na sala da minha casa. Inclusive a minha penteadeira está no meio da sala. E a gente vai se virando assim, tá, gente? É um cenário novo, um pouco diferente aí. Bom, se você assistiu Emily in Paris ou se você não assistiu, eu recomendo uma série bem gostosinha de ver, super divertidas. E basicamente a Emily, né, a personagem principal, ela é uma americana que recebe uma proposta de trabalho, né, pra ir trabalhar lá em Paris. E é muito interessante, conforme a série vai se desenrolando, vai mostrando um pouco aí dos choques da realidade, né, choques da realidade, entre aspas. Pra cultura americana, pra cultura parisiense. E não só isso, né, mas também dentro dos estilos de roupa. E, gente, o meu foco aqui hoje é falar um pouco mais sobre o estilo de maquiagem da Emily na série, né, e a gente já vai pegar um gancho aqui pra falar um pouquinho também sobre o estilo de maquiagem das parisienses, né. Então, vou começar a minha maquiagem e a gente vai batendo um papinho aqui. É um estilo de maquiagem bem simples, tá? Já queria adiantar pra vocês. Enquanto isso, eu já vou hidratando meu rosto, vou usar o Hydro Buster, da Natália Capelo. E, gente, o estilo de maquiagem que eu notei, assim, assistindo a série, pesquisando bastante, vendo bastante fotos e referências da série, é que a Emily, ela usa quase que sempre a mesma maquiagem. A única coisa que muda, assim, praticamente, né, na grande maioria, assim, dos episódios, é a cor do batom. Que, normalmente, de fato, ela tá com uma cor de batom um pouco mais intensa, né, não tão super claro, tipo um boca nada, sabe? Ela tá sempre com algum batonzinho e o estilo de maquiagem dela é algo muito simples. O que me chama muito a atenção na série, eles focam muito na diferença dos looks, né. Então, a Emily, justamente por ela ser americana, ela tem um estilo de maquiagem um pouco mais extravagante, um pouco mais chamativo, né, com um mix de estampas ali. Já um pouco mais diferente das francesas, né, que elas preferem roupas até um pouco mais sóbrias, mais bem alinhadas, não tão curtas e não tão justas quanto a Emily costuma usar, né. Claro que tudo isso é muito polarizado, né, na série, de fato. Eu vi até uma polêmica de que as francesas ficaram até um pouco bravas, né, falando que não é bem assim e tudo mais. Então, obviamente, né, eles pegaram os dois extremos da realidade americana pra realidade francesa. Óbvio que não dá pra gente generalizar, mas basicamente foi isso que eles fizeram na série, né, pra eles conseguirem dar realmente esse choque aí de realidade. Gente, só uma coisa, eu não sei se a luz, o cenário, enfim, se tá tudo check, se tá tudo em ordem, tá. Eu tô me virando aqui com a nação, enfim. O nosso cenário está um pouco escuro hoje justamente porque tá nublado, tá chovendo, enfim. Bom, vamos lá. Continuando, uma coisa que eu percebo nas maquiagens da Emily, né, é que ela usa uma maquiagem, tipo, quase que nada, sabe? É uma pele bem natural, assim, eu percebi que eles não deram muita ênfase na maquiagem, sabe? Focaram muito realmente nos looks, né, na produção da Emily, né, em todo o contexto ali da série, do que nas maquiagens. O que me surpreendeu um pouco porque o estilo de maquiagem americana é muito drasticamente diferente do estilo de maquiagem das francesas, né? Eles poderiam ter trabalhado até um pouco melhor, né, nessa produção da Emily pra mostrar ainda mais a diferença aí das maquiagens entre os dois países, né? Bom, como a Emily usa uma pele bem levinha em praticamente todos os episódios da série, hoje eu vou usar a Studio Skin da Smashbox. É uma base que eu particularmente adoro, ela é uma base bem fluida e ela é bem leve. Então, pra quem gosta, assim, ó, de uma maquiagem bem natural, vai gostar bastante. E eu não vou caprichar muito, na verdade, também não gosto de uma pele muito pesada, né? Eu vou utilizar essa base aqui mais pra dar uma uniformizada no tom da minha pele do rosto com o tom da minha pele do corpo, tá? E falando um pouco do estilo de maquiagem das francesas, né, comparado ao estilo de maquiagem das americanas, a gente sabe que o Brasil é muito influenciado pela cultura norte-americana, né? Então, nós aqui no Brasil somos muito conhecidos por ter um estilo de maquiagem até que parecido, né, com o estilo de maquiagem das americanas, que num geral é um estilo um pouco mais pesado, né, com um pouco mais carregado de produtos, um olho mais marcado, mais intenso, cílios postiços grandes. Num geral, um estilo de maquiagem realmente um pouco mais pesado, né? Diferente das parisienses, né? E pra gravar esse vídeo eu dei realmente uma pesquisada. É claro que a gente já tem um pouco, assim, de um estereótipo na nossa cabeça, né? Mas conversando com uma amiga minha que é francesa, ela fez intercâmbio comigo pra Califórnia, e isso há uns quatro anos atrás, mais ou menos, eu chamei ela no Instagram pra falar um pouco da série, né, que eu queria gravar um vídeo sobre a série. Eu queria saber um pouco mais da visão dela, já que ela era francesa, né, de qual que é, mais ou menos, o estilo que ela vê, né, culturalmente mesmo. Então eu perguntei pra ela o que ela costumava usar na maquiagem dela, as amigas dela, né, o que ela via realmente das mulheres francesas utilizando, assim, no seu dia a dia e pra festa. E ela me disse que o estilo de maquiagem das francesas é, assim, é um estilo de maquiagem mais natural possível, realmente, tipo, poucos produtos, sabe? E a ideia é parecer que você praticamente não está usando maquiagem. E muitas das amigas dela, ela falou que praticamente nem usam maquiagem. Usam, assim, de vez em quando, quando vai pra uma festa ou algum evento, sabe? E eu dei uma pesquisada também em algumas influenciadoras de beleza, né, pra entender um pouco mais sobre o estilo de maquiagem das francesas, né. Praticamente, gente, acho que elas nem usam base, tá? Pra ser bem sincera, é tipo, um corretivo, uma pele o mais natural possível, não é nem uma pele glow, tá? Tipo, um pouco mais iluminada, não. É uma maquiagem, realmente, com acabamento natural. Bom, essa minha amiga falou que na maquiagem dela, e o que ela vê que é mais comum por lá, é as mulheres utilizarem um contorno, mas bem levinho, tá? Então, hoje eu vou utilizar esse contorninho aqui da Tracta, em stick, e eu vou aplicar bem pouquinho, que a gente sabe que produtos cremosos são os produtos mais adequados pra dar esse acabamento um pouco mais natural, né? Eles se mesclam um pouco melhor com a pele, com a base. Tô procurando me inspirar nessa maquiagem, no estilo de maquiagem da Emily, e também das francesas, né. Bom, depois de ter aplicado o contorno, dá pra perceber que ele ficou bem levinho, né, mais natural. Vou só dar um acabamento aqui com a esponjinha que tá sujinha de base, tá? Bom, acho que dá pra perceber que minha pele tá bem natural, ainda consigo enxergar várias das minhas manchinhas, marquinhas de acne, algumas sardas também, enfim. Vamos pro corretivo. O corretivo que eu vou usar hoje é o Instant Age Rewild, da Maybelline. Lembrando que todos os produtos que eu uso, eu sempre deixo listados, tá? Com nome, cor, especificação, tudo aqui no box de descrição. E já no mesmo mood, né, de pouca maquiagem, eu resolvi pegar esse corretivo, justamente porque ele tem um acabamento muito natural, a textura dele é muito, muito fina, ele quase não marca, assim, linhas de expressão, sabe? Então ele é aquele corretivo que não pesa mesmo. Inclusive, ele é o corretivo favorito da minha vida. Hoje eu vou usar um batom como blush, inclusive, é a cor de batom que eu mais consegui chegar próximo, assim, da maioria dos batons que a Emily utiliza nos episódios da série, tá? Normalmente, ou ela tá com um batom marrom, menos intenso, assim, sabe? Não tão delimitado. Ou ela tá com um tom de batom mais rosado, queimado, um pouco mais escuro, como esse daqui da Dylos. E pras festas e eventos, né, a única coisa que eu percebo que muda um pouco, assim, na maquiagem dela dentro da série, é o batom, que ela sai de um batom um pouco mais rosado e mais marrom pra um batom vermelho. Que também é algo bem clássico, né, falando um pouco das maquiagens das parisienses, né? Elas não dão tanta ênfase, assim, pros olhos. É sempre uma pele um pouco mais natural, né, pra aquele lance do menos é mais. Também os batons, isso foi uma coisa que eu percebi. Sempre o foco, ele é um pouco mais nos lábios do que nos olhos. Esse aqui é o batom 08 Rosa Saí da Dylos, de uma linha que eles fizeram, tem vários tons de nude. O que eu percebo é que a Emily usa uma pele bem natural, ela usa um blush não tão intenso, é uma coisa, assim, bem... Eu acho até que ela fica um pouco pálida, assim, na série, sabe? Porque o blush, ele é quase meio que imperceptível. Ele é tão pouco, a maquiagem dela é tão leve. Tô achando que eu coloquei até blush demais pro que ela usa na série. E aí, ó, com o restinho que ficou aqui na minha mão, vou pegar com o dedo, e eu já vou aproveitar pra fazer os lábios. Bom, vamos agora pra sobrancelha. As parisienses, parisienses, as francesas, né, na verdade, elas têm um estilo de maquiagem, como eu falei, bem mais natural do que a gente tá acostumada. Sobrancelha é uma das feições que mais trazem naturalidade pro look final, né, pro visual da maquiagem. Vou usar o lápis retrátil da Candice Berenice. E uma coisa que eu percebo no estilo de maquiagem da Emily é que ela tem uma sobrancelha um pouco mais grossa, né, ela tá sempre penteada, mas assim, de uma forma muito leve e muito natural. Não sei se ela preenche, mas eu consigo perceber que ela tem uma sobrancelha bem cheia, assim, sabe? Bem realmente robusta, volumosa. Ó, eu tentei dar um pouco mais de volume na minha sobrancelha, agora eu tô vindo com o gelzinho em color da Tracta, que eu vou pentear minha sobrancelha pra cima e eu vou falar pra vocês que eu pago um pau pra sobrancelha da atriz, né, que no caso é a Emily. Nossa, eu acho a sobrancelha dela grossa, muito, muito linda. Deixa, não sei, é uma característica muito marcante, assim, sabe? Uma impressão ainda mais forte, assim, pro rosto dela. Eu acho a sobrancelha dela coisa mais linda. Bom, vamos para o iluminador. O iluminador que eu vou utilizar é o WhatsApp da Benefit. Esse daqui é um iluminador que ele traz um viço super natural, assim, pra pele, né? E é o estilo de iluminador que mais segue o estilo de maquiagem das francesas, né? Então, iluminadores sem partículas de brilho grande, ou praticamente sem partículas de brilho, né? Como esse daqui. Ele é bem natural, sabe? Deixa um acabamento que eu particularmente amo, né? Que esse é o meu estilo de iluminador favorito. Bom, falando um pouco agora dos olhos, gente, na maioria dos episódios, ela só usa uma máscara de cílios, tipo, não tem praticamente nada além disso, pra dar um contraste ali no olhar dela. A única coisa que eu percebi de diferente, acho que foi em um ou dois eventos em que ela foi, né? É que nos olhos dela tinha um pouquinho de sombra cintilante, e um delineado gatinho bem fininho e super delicado, sabe? Nada muito chamativo. E aí, pra complementar, um batom vermelho, que aí entra naquela mesma vibe que eu falei pra vocês, eles dão muito mais ênfase pros lábios, realmente, né? E não tanto pros olhos. Então, os olhos, muitas vezes, eles ficam com pouco contraste, muitas vezes até sem máscara de cílios, né? Falando aí de algumas influenciadoras que eu vi também dentro do estilo da maquiagem, às vezes é um super batonzão, praticamente sem até máscara de cílios. Uma coisa que eu percebi também dentro do estilo de maquiagem da Emily, em todos os episódios, a máscara que ela usa é sempre uma máscara de alongamento. Os cílios dela ficam, assim, bem compridos, bem delicados, sem tanto volume, sabe? E aí eu fui procurar uma máscara aqui, né? Que eu tivesse pra dar um pouco mais de alongamento. Porém, eu não tenho, porque eu sou a pessoa que eu gosto da máscara de cílios que dá volume, gente. E aí, a que eu vou usar hoje vai ser essa daqui, da Kiko Milano, que é a Stand Out Volume. Mas, assim, acho que de todas as máscaras que eu tenho, essa daqui é a que eu mais consigo dar um acabamento natural e mais alongado de primeira, assim, sabe? Sem fazer muitas camadas. Eu vi que era uma série um pouco mais voltada nesse estilo, né? Eu achei que ia ter super produções de maquiagem, combinada com super produções de look, sabe? Uma coisa super exagerada, né? Um pouco mais pesada na maquiagem da Emily. Mas não foi nada disso. Eu acho que eles focaram realmente muito mais nos looks, né? E deixaram lá o rosto dela um pouco mais clean. Inclusive, as maquiagens que ela utiliza na série, né? Mesmo sendo americana, é muito mais parecida com o estilo de maquiagem das francesas do que com as próprias americanas, né? Se você for analisar, a chefe dela, né? A chefe americana dela que tá grávida e tal, ela eu acho que é a pessoa que mais utiliza maquiagem na série. Tipo, ela tá sempre com uma sombra, um batom, sabe? Uma pele um pouco mais produzida. Agora, se você for olhar a Camille e as outras personagens francesas realmente da série, gente, é praticamente, assim, zero maquiagem. É uma coisa muito natural mesmo. Tipo, make-up, no make-up, sabe? A ideia é realmente parecer que você não está maquiada. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir. Lá tem bastante conteúdo também. É arroba B.Cibero. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo no canal. Já aproveita pra ativar o sininho aí de notificações pra receber vídeo sempre em primeira mão. Compartilha esse vídeo com todas as suas amigas que também assistiram Emeline Paris, que gostaram, que gostam de maquiagem. O pessoal da sua família. E é isso. A gente se vê muito em breve aí no próximo vídeo. Tá bom? Um super beijo pra vocês. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau.